Oi, olá, olá! Gente, estou na loja Ribon. Primeiramente eu quero agradecer as seguidoras que vêm aqui, que deixam recado com a Meire. A Meire me passa os recados. Quero agradecer muito, eu fico emocionada com tanto carinho. Vocês deixam recado dizendo que me ama, que gosta de mim. Eu me esforço aqui para atender vocês, gente. Eu amo vocês também e adoro, adoro receber esse carinho, viu? Muito obrigada mesmo. Eu estou aqui no terceiro andar do Valtier Premium, na loja Ribon. Aqui está o contato. Tem novidade na vitrine. A Meire quer mostrar essa calça. Vou do outro lado, Meire, que tem mais luz. Isso. Novidade. O mesmo tecido desse shortinho e dessa calça vermelha. A gente já fez uma calça mais ou menos parecida, mas não é igual. Certo, parecida, mas não é igual. Linda demais. Quanto está ela, Meire? 65. 65. E a outra que você está na mão? Essa aqui é 70. 70. Essa é uma pantalha curta, que é tecido lindo, que não amasse, que é tudo muito chato, tá? Abertinha dos lados, com botões. Eu já abri, eu tenho 50. Não sei se você gosta. Você pode abotoar. Essa é quanto? 70. 70. Maravilhosa também. Agora eu vou mostrar essa saia também, a novidade. Forradinha, gente. Essa daqui é de uma viscose, bem macia, cor da moda, 3 marias, fitinha, tudo de bom. Quanto ela? 60. 60. Blusinha 30. A blusinha 30. E tem PMG e várias cores, né? Sai a PMG, blusinha até o GG. Blusinha até o GG, saia PMG, várias cores. Essa calça, eu quero mostrar os detalhes dela. Ela tem enfeite de botãozinho, tem bolsa, bolso, preguinha e umas preguinhas fofas na barra. Olha que fofa. E a blusa, quanto é essa calça mesmo, Mary? 65. 65. E a blusa, olha o detalhe dela na manga. É em viscolinho. Essa é quanto, Mary? 45. Ah, quanto é 45. 45. Até o GG. Até o GG. E essa? Essa é 40. 40. Olha o detalhe na manguinha, fofa. Shortinho. Shortinho 50. Vendendo muito, muito lindo. Bolso. Macaquinho 55, né? 55. Várias cores. Forradinho PMG. Tecido Airflow. Regulado. Alcinha regulável. Tem muitas cores dele. Deixa eu mostrar atrás, que ele também tem recorte atrás. Ele tem bolso, elástico atrás, recorte. Assim, olhando assim, parece que não tem bolso, né? Mas tem, tem bolso. Lindo. Tá. E agora a gente vai para os vestidos ali, né? Daquela arara. Tem novidade ali naquela arara. Nossa, olha esse vestido. Esse verde. Várias cores. Forradinho. Quanto ele? 85. Esse também é novidade. E esse também forrado. Com esses babados três marias. O tecido não amassa. É tecido, como chama? Você é da crepe. Lindo demais. 85. Agora vem um outro estampadinho. Com uma estampa bucólica. Transpassadinho em cima. Lindo novo. Oi? Ele é longo. Ele é longo. Forrado. E uma textura que vocês não têm ideia, gente. Forrado. 85, né? Esse aqui tem um babadinho na manga. Essas são as costas, né? Deixa eu ver. Mostra a frente. Ó, a frente. Manga bufante. Também esse é da crepe. Esse quanto, Meire? 75. Vistidinho com manguinha toda botuadinho, em linhão. Esse quanto? Esse, 75. 75 em várias cores. 65. 65 em várias cores. No PMG? PMG. PMG. Temos conjuntinho. Ah, e tem conjuntinho Airflow também. Blusinha estilo cropped. De calça. Olha os detalhes. Elástico, bolso, botãozinho. E na barra. Deixa eu mostrar a barra. Forradinho em cima. Ó a barra. Cheia de detalhes. Moda boutique. Na Ribon. 85. Macacão maravilhoso. 85 também. Muitos modelos de macacão, lindos. Aí, de 70 a 85, né? De 75 a 85, os macacões. Tem macaquinho. Tem vestido fofinho, assim, folgadinho. Macaquinho curto de linhão. Muita, muita, muita variedade, gente. Esse macacão faz o maior sucesso. Né, Meire? Esse faz o maior sucesso. Ai, que gracinha. Vestidinho, novidade. Preguinha em cima. Porradinho. Porradinho. Ai, que lindo o detalhe. Esse traz. Crepe. Ainda é novo. Ainda é novo, então é lançamento, ainda não dá pra ver o preço. Esse conjunto. A gente tem de várias cores, tá? Duas estampas diferentes, mas em várias cores. É 85 até o... Tem muitas cores. Forrado, tá? Duas estampas, você falou? Não, a gente tem de várias cores, mas em várias estampas diferentes. Várias cores. Forrado com bolso. Tem esse detalhe de amarrar. Pantacur. Ai, desculpa. Vamos. Saias. 45. PMG. Quatro cores. 55. Essa é sucesso. Vai até o GG. Saia. Muitas cores dela. Fazendo muito sucesso. Essa é quanto, Mary? E a longa, quanto? 65. 65 a longa. Essas? 50. Essas sem bolso. Essas com bolso. Abotoadinhas. A maioria da saia é 50. Tem algumas de 60. Depende do tecido. A maioria PMG. Pantacur. 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 45. A com cinto é quanto? Quanto? A com cinto. Com cinto. Com fivela. 55 e a outra 45. Tá. Olha as pantalonas. Quanto? 55. Cochá. 55. A flare. Peraí, peraí. 60 reais. Modelo novo. Nanoflare. Pantalona maravilhosa aí. Microfibra. Várias cores. Quanto? 60. 60. Pantacur com preguinha. Que amarra. Quanto é essa? 55. grandona, né? Jogger. Com punho. Botõezinhos. Ó. Vamos ter um modelo lindo. Olha a cara também. Pessoal, né? Ah! Eu conheço pela Sandy, Marçal. Olha a senha. Falei com a Bíblia e falei as duas, né? É? Vou dar uma pausa. Isso. Tem esse também, ó. Lindo, maravilhoso. Aham. Olha a linda. Fala a terra. Olha que gracinha. Esse também é estilo microfibra. Olha a cor, gente. Isso. É lindinho. Lindinho. Esse é um P, né? Aí tem PMG. Tem até o GG. Tem até o GG. Olha lá. A minha coragem, a preta, não tem. Joggerzinha. Quanto é essa? Essa aqui é 55. 55. Aí nós temos a casa também, tá? Olha que linda. Eu gosto das cores, né? Tem gosto pra todo mundo. É, tem gosto pra todo mundo. Tem colorida, tem simples. Tem com botão, tem sem botão. Tem com punho, com elástico. Ó, esse 50 e não forrada. Bolso cargo, bolso faca. Olha as cores. Essa aqui é a forrada e essa é a não forrada. Forrada e não forrada. A forrada é quanto? 50 e 45 a não forrada. Tá vendo? Tem umas cores, tá? Aham. Sucesso, né? Sucesso. Sucesso de vendas. Ó, essa aqui é uma das coisas mais vendas. Só que essa aqui tá em falta, mas se não, não tem cheio até. Certo. Tá uma coisa mais vendida, eu acho. Quanto? Engraçado, a mais vendida, mas ela, bom, ela não é simples, né? Ela tem o cordão. Olha, eu não sei o que que ela tem. É, que a turma ama. É porque é uma calça básica com detalhes. Todo mundo gosta. Mas essa aqui é a calça. Aham. Todo mundo gosta de básico com detalhes. Oi. Essa microfibra maravilhosa com fivela. Corte reto. Quanto essa? 60. 60. E essa sem bolso, é só o desenho do bolso. Queria falar com a Mary, querida? Não. Tá. Ah, tá. Essa quanto? Já aproveito e fica sabendo o preço. 60 em microfibra, PMG. Acho que tem variedade de calças. Muita variedade de saias, calças com acabamento perfeito. Olha o acabamento, olha. Olha o acabamento aqui, toda botadinha. Eu amo o acabamento. Posso ir aí, então? Mostrar o shortinho? Short. Shortinho. 35 de linhão. Esse, 45 de microfibra. 35 de linhão. 35. PMG, né? Isso. Bermudinha de linhão. Quanto? 45. Temos short e saia. Short e saia. 45. Ó. Esse é linho, né? 55 a de linho. A de linhão, 35. A de linho, 55. A bermuda também. Esse aqui tá 45, tá? Ó, temos esse. Esse é um tecido. Esse aqui tem outro tecido. Tecidos diferenciados. A gente tem variedades, tá? Variedades. De bermudas e shorts. A gente tem blusas também, tá? Muitas blusas, gente. Muitas blusas. Só tecido nobre aqui. E blusas lindas. Eu nem que o povo acabei de mostrar assim mesmo, assim, ó. Aham. Linda, maravilhosa. O seu cabelo, né? Tem bastante variedade de blusas. Crópede. Crópede. Ó, temos aquela bocantinha ali. Essa que tá no manequim, com aquela manguinha fofa. Essa aqui é a sucesso de venda, ó. Essa blusa que o povo ama. Que é um crópede engraçado, né? Você mostrou aquela calça que é sucesso de venda. E essa blusinha simples, sucesso de venda. Muito legal. Vamos mostrar aquele lado do manequim que a gente não mostrou ainda, Mili? Peraí, que tem manequim aqui ainda. Estes. Aquela que você mostrou. 70. A calça que você mostrou. Essa blusinha, quanta? 45. 45 essa de escolhinho. 35. 35. 55 essa calça. Esse macacão. Quanto? 85 longo. 75 pantacur. Conjunto. 85. Salopete. É linho? Essa é linho. 65. Salopete de linho, 65 reais. E muitas promoções aqui. Essas daqui, 20 reais. Tem várias blusinhas. Aqui tem blusinhas também de 30. na promoção, seda crepe. E tem vários modelinhos. Vários modelinhos. Vocês vêm aqui, vocês vão ver. Olha essa branquinha que linda. E tem promoção de 40. Olha. Blusinhas. saias. Muitas saias. Vestidinhos. 40 reais. Meire, obrigada. Nada. Tchau, querida. Aqui tem as camisetas. Ah, tá. Vamos lá. 45, tá? Qual? 45 essas daqui? 45 as camisetas. Mas elas tem tamanho grande, né? Tem. 45 no atacado. Esse conjunto também é camiseta. Ah, esse conjunto. Ah. Calça formada. 85 até o GG. E várias cores. 85 até o GG. Várias cores. Campeão de venda também. Ó, o vestidinho. Aqueles camisões maravilhosos. Que eu tenho um de cada. Lindo. A blusa da Ingrid Guimarães. Linda também. Que veste até um tamanho GG. Até um 46. E agora, posso me despedir? Bye. Tchau. Gente. Beijos. Até o próximo.